Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos mais um vídeo aqui na Vila Mariana, nossa série de 2023 em HD. Assista em HD, coloque o vídeo para assistir em HD, 1080 pixels. E não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações. Hoje nós estamos aqui vendo o ossário do cemitério da Vila Mariana. Aquela parte ali são mais novos, aqui são os mais antigos, então fico mais à vontade em mostrar. Porque as pessoas muitas vezes não gostam de ver os seus entes queridos recém enterrados, mostrados assim pelo YouTube. Às vezes eu paro de falar é porque eu escuto barulhos, parece alguém se aproximando. E eu já tive um probleminha ali, levei um susto. Olha só, vamos mostrar aqui. Sandra Novaes e Sandra dos Nossos, 75 a 81, coitada. 86. Vocês podem ver que aqui a maior parte dos enterros são de 86. Tem 2014 ali, não vou mostrar. Mas ali embaixo tem 85. 82. Eu vou mostrando aí, vocês vão cancelando. Olha só que foto bonita. Vocês vão segurando o vídeo aí, tá? Dão pausa. É que não sei se vocês viram o vídeo anterior, vocês devem ter visto, né? No vídeo anterior eu dei de cara com um cara chorando no ossário do outro lado do cemitério. Maior parte, enterros em 85 e 86. 87. 90. Prestem bem atenção nas fotos, as fotos são bem de época mesmo. Que susto. Tem uma rua bem movimentada aqui do lado, não sei que rua é essa. Olha essas fotos. Opa. Jovem, enterrado em 2014, não dá pra mostrar. Aqui tá bem apagado, olha. Olha essa foto. Essa é foto de RG, né? É uma criança, mas como já faz muito tempo. Eu tinha umas fotos assim, quando era bem criança. Eu tinha uma criança. Só que eu tinha uma criança. Eu tinha um... Pra mim, eu tinha um... Outilha Neves Nunes, 1895 a 1945. Otilha Neves Nunes, 1895 a 1945. 1964. Carmelha Quinteiro, 1872 a 1954. e cinquenta e quatro são mais antigos ainda muita coisa que não dá pra ler em 1945 essa moça morreu 1920 a na tela dá pra ler melhor 1920 a 1945 25 anos apenas vou tentar mostrar que tem fotos não tô conseguindo ler se vocês conseguirem realmente não dá pra ler mesmo Manoel Simões 1885 a 1945 e Maria Braga Simões 1885 a 1949 1941 a 1947 uma menina coitada 1982 logo vi que o azulejo é de época José Xilto Xilto 1869 a 1945 inteiro recente não vou mostrar sem recente também Maria Concheta Potomatti bem nome bem italiano Maria Concheta 1889 1944 isso aqui não dá pra ler nada mas pelo uniforme parece que foi militar difícil de ler a moça bem novinha aqui muito triste muito triste enterros na maior parte das vezes de 1945 nessa época Senhora Oriental aqui nós estamos nos enterros de 1945 jogaram cal ali já há uma dificuldade pra leitura ainda mais jogam cal em cima o rapaz aqui o rapaz aqui deve ser do Santos da Silva 1958 a 1977 1952 1952 aproximando do portão quando chegar no portão eu vou encerrar o vídeo Mãe e Filho Espera aí gente que os mosquitos estão acabando comigo eu entrei em uma área aqui que tem muito mosquito não sei se parece um Jônio Quadros Nossa esse parece um Jônio Quadros 13 de junho de 1974 Piso Caquinho, olha 1890 a 1944 José Bento do Amaral 1930 a 1943 Não tem data 1943 Eu vou mostrando assim pessoal Vocês vão dando um pause Aqui já os restos mortais De Maria Ferreira Moreira Não tem data 1900 e alguma coisa E ferro isso aqui derreteu Enferrujou Mais uma visão 180 Alguém deve ter pego as fotografias Estavam perdidas por aí Colocaram aqui Watanabe E aí 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 saco ainda de, como são o enterro de 1940 e poucos, deve ser saco de pano. Alguém estourou para pegar os ossos. Infelizmente é comum, tem religiões ainda muito atrasadas que fazem isso. Mais um aqui. Muito antigo esse enterro, os ossos já são bem danificados. Infelizmente é tudo que resta de nós. Então pessoal, peço a vocês que não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificações. Também não deixem de visitar e prestigiar o nosso patrocinador Vai Divas e Divos Artigos Religiosos. O link está bem aqui embaixo. Olha a rua aqui. O link está bem aqui embaixo. E eu peço a vocês que continuem sempre assistindo o nosso canal. Assistam em HD. Fui. Tchau, tchau.